Música 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 Quem ganhou? Aí vai lá Aí você vai lá e resolve Se vocês desafiam Quem de vocês desafia primeiro Já é o maior desafio primeiro É, eu escolho quem Olha o bagulho da Fica Senna entrando Aqui, tamo seguindo Faltam nossos velhos EMT pra buscar a mulher dele rapidão Faltam segura Vagabundo também ama E aí Hercules Só tá faltando você É Vagabundo também ama Vem chegou Amarul Música MT que vai dar um passo a frente Quem tu chama pai pra vim Vem contra quem? Vem japa Vem japa Rio de Janeiro já tem Bahia MT versus japa Vem começa esquema MT começa Família vem com nós Vem com nós levanta a mão que eles já contagi a ver Primeira da velha da noite Bahia contra Rio de Janeiro Fofô Solta a partilha Fofô Solta a partilha Fofô 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 vai morrer dentro do rio, o pior do seu time veio e nós viu, é o melhor de um da norte e o pior do desafio, mas como é o pior, se eu to te amassando e do seu você não é o melhor, falei que ia pregar, não tirar, você não é cria, por acaso te bota freestyle e anatomia, pelo amor de Deus, anatomia e olha o que que tem a ver, uma coisa eu vou ter que dizer, aqui eu faço o que eu posso, eu vou no corpo, sou formado em radiologia, vou quebrar todos os seus ossos, eu faço tri, você quebra meus ossos, eu luto com a fé igual do Rock Lee, que se for do olho, você fala no microfone, mas quando eu to no palco olho, o gordo passa fome, então, o olho do outro eu sou eu, para o seu gordo, você perdeu, você é o Rock Lee, se fudeu, tire o peso da perna e tire o peso do time do Coliseu, mas se fuder, mas essa rima é de uma batalha do Julia contra o alheia, por isso contra mim você tem quiz, o teu freestyle é remix, tuas punks são reprises, eu não sou decorado, decorado é só você aliado, é do Alen contra o Schuller, seu arrombado, sabe porque eu não sei, não assisto as batalhas do seu estado. quando foi a batalha? com medo! Senna Rósia! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom. Vocês ouviram aí aquele gordo, gente, em cima. Gritou pra um, não gritou pro pai o direito, quem começou? Barulho só pra aqui, achou que foi o MT, família? Japa, família? Vou no jurado fazer com a fone, no jurado em 3, 2, 1 Achou que foi o MT, família? Japa, família? Japa, família? Japa, 1 a 0, sem desmerecer ninguém daquele jeitão Tudo que vai! Solta a fone, solta a fone, levanta a mão Vem geral, pô, quem não viu, tá morto Vem o paquete, geral, levanta a mão, pô Levanta a mão, pô, quem não viu, pô, quem não viu, pô Vamos fazer valer a pina, pô Bate cigara no trepe Bate cigara no trepe Bate cigara no trepe Vem, 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 Foi acertado no primeiro round Deixam fracassado, baleado Um ataque de Free Fire Foi despreparado Assim como o Free Fire e o MD Tá com a doana atrasado O Free Fire já passou Isso não repercutiu Você vai morrer na praia E eu mato a sangue frio Isso é um filme e aqui eu rodei todo o Brasil Você é uma piranha Só morde dentro do rio Mentira, que coisa feia Como eu tenho mar de monstros Como eu tenho alteia Você nunca é que te assista Então nó nem é assistido Eu não vi seu estado Aplauda pra ser aplaudido Assista outras batalhas Você disse que você morreu E não viu Zemici rimando no Coliseu Você nascer, tomeu colete Porque eu sou cabra da peste Tô no palco, sem colete Disposto a morrer da leste Eu falei Eu falei que eu não assisto a batalha do MT Mas Rio de Janeiro não queria desmerecer Eu não assisti seu estado Porque eu tinha o que fazer Tava dentro da Bahia Para o meu não morrer Mas seu argumento não compete Eu assisto seu estado arrombado Eu tenho internet Você falou do meu estado É o moleque sereno E cobras que rastejam Engasgam com o próprio veneno Mas o velho vai fazer Essa não teve clemência Você me assistiu Porque a Bahia é referência E isso é humildade Não prepotência Você me assiste Porque tem internet Eu não te assisto Porque eu tenho consciência Esse papo não foi de vagabundo Assisto todos os MCs Assisto freestyle ao redor do mundo Assisto geral que batalha Porque freestyle é um conteúdo profundo Eu vi o melhor de cada um E fiz melhor do que todo mundo Da hora hein pivete Essa rima aí foi boa Quando o Jonga botou no álbum em 2017 Pelo amor de Deus Aqui vai se fuder Quando você manda na próxima quinta Vai pro Fantástico e pede um TBC Na próxima quinta Mas o Colisei é terça-feira Interlianto eu curto o bailão Eu boto um copo Acabo com a tua carreira Sinceramente eu sigo te batendo E mostrei que você é uma fraude A japonesa melhor abrir o olho Senão você morre no terceiro round Senão Roger Senão Roger Seio na- 서로 Barulho pro terceiro round É isso que começa o esquerdo. It's gonna get mad. Quem começa? Vai. 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 MQ começa. Você pediu o terceiro alto. Ele manda a mão que nem tem vontade de fazer isso. It's gonna get nasty. Levanta a mão no alto, porra! Vamos para a fila da fila lá! Vamos para a fila. Vamos para a fila, vamos para a fila ou não! Vamos para a fila. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vol the house! Vol the house! Vol the house. Vol the house! Gente, se eu posso falar dessa rima aí com a me do Tupacajotaro, cê toma a coça e pede ajuda aos universitários! Isso não é sinal de filme, eu tô conversando com o meu time, que é tu, é tu, sudeste, nordeste, diferente do seu time, que é NEO e mais 7! Não é NEO e mais 7, podia falar isso com você, mas você não compete, só que eu não desmereço e não chamo ninguém de merda, porque eu aprendi que a soberba precede a queda! RIMA! Falou da soberba do meu time, mas não foi você que falou que ele era secretário de filme, a soberba precede a queda eu tô no rio, e a sua hipocrisia perdeu um desafio! Não, você é otário, não falei secretário de filme, eu falei universitário, você errou a rima e cê não mandou bem, acabou de tirar zero nessa redação do ENEM! RIMA! 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 Se for assim ENEM, seu vacilão, isso é arte de rua e eu só faço com a mão! Zero no ENEM e mil na redação, eu ganhei do MD, tá pronto a minha conclusão! Não ganhou, você perdeu na base, cê ganhou a experiência pra poder se rimar na próxima fase! Se acabou de perder, encheu o nariz de talco, aí fora do eixo pode ir pra fora do palco! RIMA! 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 3, 2, 1! Viva! Meu Deus do céu, MDC é piada! Só rima manjada e rima decorada! Pato, ganhou, tá incrível! Impossível! Da próxima vez eu vou abaixar meu nível! Aumento! RIMA! 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 Devido por mim, fã! RIMA! 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 Cargulho doido! Cargulho doido! Agora calma, calma! Gritou paão, não grita pro opo direito, diz quem começou! Barulho só pra quem achou que foi MT, família! Barulho só pra quem achou que foi Japa, família! Caminando! No jurado de 3, 2, 1... Tem primeiro a ser ninguém, MT pra próxima! 1 a 0! Os gladiadores do Coliseu! Maralho está acabado! Fora do hoje está na pista!